Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que eu queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Tô com saudade, por favor, volta pra mim Cadê suas amizades com seus esqueminha E você fala, vai falar de dia E é isso que você chama de volta assim E você fala, vai falar, vai falar, vai falar Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que eu queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Tô com saudade, por favor, volta pra mim Cadê suas amizades com seus esqueminha E você fala, vai falar de dia E é isso que você chama de volta assim Cadê suas amizades com seus Cadê suas amizades com seus Cadê suas amizades com seus Legenda por Sônia Ruberti